Olá a todos, meu nome é Bruno. Hoje eu vou apresentar um trabalho intitulado Eventos Show Pós-Frontal e seus impactos na mobilidade urbana. Esse trabalho é de minha autoria e da Judite, minha colega, no Programa de Pós-Graduação em Meteorologia da UFRJ. Eventos de especificação intensa impactam diretamente na resiliência da mobilidade urbana das grandes cidades. As principais consequências desses eventos são bem conhecidas, desde a formação de bolsões d'água em vias de maior circulação, passando por quedas de árvore e, em casos extremos, no transbordamento de rios e escorregamento em áreas de encosta. Assim, conhecer melhor esses eventos de precipitação intensa é fundamental na preparação das grandes cidades para os próximos eventos de maior severidade. Estudos anteriores evidenciam a ocorrência de eventos de chuva pós-frontal na cidade do Rio e destacam a pouca documentação científica deste tipo de evento. Desta forma, os objetivos gerais deste trabalho são avaliar os eventos pluviométricos decorrentes de chuva pós-frontal, EPF, e investigar áreas da cidade do Rio, mas suscetíveis a impactos na mobilidade urbana. Nesta etapa inicial, foi selecionado o evento ocorrido entre os dias 15 e 16 de maio de 2019. Bonet e colaboradores desenvolveram uma climatologia de EPFs ocorridos no estado do Rio entre os anos de 2000 e 2013. As autoras afirmam que EPFs são caracterizados por escoamentos em superfície de direção sul, que atingem a costa do Rio de forma perpendicular, transportando a umidade do oceano e atuando também na convergência e movimento ascendente sobre a costa. Destacam também que EPFs mais intensos estão associados aos escoamentos de sul que se estendem da superfície até o nível de transes HPA e, numa maior disponibilidade de umidade, nesses níveis. Baseando-se na metodologia proposta por Bonet e Heró, foram utilizados imagens de satélites do INPE, cartas sinóticas da Marinha, imagens do radar meteorológico do Sumaré, campos meteorológicos obtidos da reanálise NCEP-2, dados das instruções do Alerta Rio e registros de ocorrência relacionados à chuva disponibilizados pelo Centro de Operações da Prefeitura do Rio. A seguir, serão apresentados os resultados preliminares relativos ao evento ocorrendo entre os dias 15 e 16 de maio de 2019. A partir das imagens de satélites e das cartas sinóticas, a gente observa, na manhã do dia 15, a frente fria atuando sobre a cidade, na noite do dia 15, o deslocamento dela e, na manhã do dia 16, ela já atuando sobre o Espírito Santo. O campo de água precipitável indica que, entre a manhã do dia 15 e a manhã do dia 16, pouco variou a quantidade de umidade disponível na atmosfera. E os campos de ômega em 1000HPA e linha de corrente em 1000HPA indicam a região de movimento ascendente junto com esse escoamento de sul, que se mantém quase inalterado entre a noite do dia 15 e a manhã do dia 16. Algumas imagens de radar desse período mostram linhas de estabilidade que se formaram no oceano e se deslocaram para a cidade do Rio. Essa imagem aqui é da noite do dia 15. Essa linha atuou até o horário de meia-noite, mais ou menos, impactou na cidade. E, por volta de 5 da manhã do dia 16, uma nova linha se formou, também vindo do oceano, também se deslocando de sul para a cidade do Rio. Os acumulados de chuva a partir dos dados do alerta Rio indicam que entre a manhã do dia 15 e a manhã do dia 16, os maiores registros foram nessas situações, de forma que a maioria delas localizam-se na região do entorno do Maceio da Tijuca. Por exemplo, Rocinha, Jardim Botânico, Vidigal, que é a zona sul do Rio, Barra Barrinha, zona oeste, Alto Boa Vista, que também fica na região da Tijuca. Desta forma, e as ocorrências de bolsão d'água registradas pelo Centro de Operações da Prefeitura nesse evento, que também se concentram nessa área, no entorno do Parque Nacional da Tijuca e do Maceio da Tijuca, como a gente pode observar aqui no mapa. Os resultados preliminares indicam que, nesse evento, os maiores acumulados de precipitação nas regiões próximas do Maceio da Tijuca e também na Serra da Grota Funda. Destaque-se também ocorrências registradas nessas regiões, que, somadas à sua elevada densidade populacional, indicam ser uma região mais suscetível a impactos por conta de EPFs. Próximos passos é uma avaliação mais detalhada da frequência desses eventos, seguindo os critérios propostos por Baner e Aeroa, e uma avaliação do possível impacto da temperatura da superfície do mar na intensidade dos EPFs. Muito obrigado a todos pela atenção. e até a próxima. E aí Obrigado.